Uma noite histórica para a Aparecidense ir jogando em casa. O time recebeu o Botafogo num confronto direto para chegar à segunda fase da Copa do Brasil. E o Botafogo entrou em campo precisando só de um empate, estava na vantagem. E a Aparecidense com esperanças de vitória. Mas logo aos seis minutos, num descuido da defesa, Rodrigo Pimpão fez o Botafogo chegar na frente. Ele chegou com velocidade e deu um toque por cima do goleiro para abrir o placar. 1 a 0. E a Aparecidense também vai para cima. Wagner na área, bate com força para o meio do gol e Jefferson espalma. O rebote sobra para Nonato, que estava impedido. O Botafogo não dá tempo para o Camaleão, vai para cima e não tem dificuldade de passar pela defesa. A Aparecidense tenta reagir e chuta de novo de fora da área. Passa ali pertinho, pertinho, mas a defesa tira. Aos 30 minutos, o Botafogo bate falta na entrada da área. João Paulo cobra, mas vai por cima. A Aparecidense acelera o jogo, mas não acerta. E o Botafogo aproveita. Pimpão cruza para Luiz Fernando na área, mas o goleiro sai para defender. E na sequência, cruzamento de Brenner. E Pimpão de novo, chuta com tudo, mas por cima do gol. No segundo tempo, a Aparecidense volta com gás total. E olha o que o Nonato faz antes dos dois minutos. Ele recebe um cruzamento na cabeça e manda direto para o gol. Tudo igual no Aníbal Batista de Toledo. De cabeça, Nonato, 1 a 1. Mas a Aparecidense ainda precisa de mais, precisa vencer. O time vai para cima e o Botafogo sente a pressão. O dono da casa ganha confiança e os cariocas parecem cansados. A Aparecidense continua tentando, até que aos 37 minutos, o autor do gol do Botafogo é expulso por reclamação. E aí, a Aparecidense cresce ainda mais no jogo. Felipe Costa cruza, Gustavo Ramos briga pela bola e manda de cabeça para virar o placar para a Aparecidense. Aí é só festa. Aparecidense 2, Botafogo 1. E ainda tinha 4 minutos de acréscimo. Cobrança de falta para o Botafogo e foi para a linha de fundo. E olha lá, Aparecidense de novo chegando. Gustavinho marca mais um, só que ele estava impedido. Mas não fez mal. No final de jogo, Botafogo eliminado em uma noite histórica para o time de Aparecida. Realmente um grande jogo. Nós temos que exaltar o grande jogo, né? Nós conseguimos aí durante os dois tempos, né? Primeiro tempo quase 500 passos certos, né? Então isso aí a gente fica feliz. Segundo tempo a gente também teve a superioridade e o gol saiu na hora certa. E fomos felizes mais uma vez. A única alternativa que tinha era a gente vencer. O professor mudou, jogamos mais, botou o time mais para frente, né? E conseguimos agredir mais, conseguimos criar mais e conseguimos aí a nossa classificação. Estou bastante feliz de ter feito o gol, o segundo gol da classificação. E o grupo está de parabéns porque trabalhou a semana toda aí focada no Botafogo. E é isso aí. A gente mereceu sair com a vitória hoje. 2 a 1. Foi com certeza um resultado que até o mais otimista dos torcedores do Aparecidense duvidou em algum momento. Mas o fato é que agora o time está na segunda fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Cuiabá. É o momento mais importante da história da Aparecidense. Todos os torcedores aqui no estádio reunidos conseguimos fazer uma grande festa. Recebemos um dos 12 maiores clubes do Brasil. Tudo correu bem. E para a felicidade de toda a cidade, a Aparecida de Goiânia, a Aparecidense está na próxima fase. Dia histórico. Hoje a equipe da Aparecidense recebeu um grande clube e mostramos que a nossa cidade não perde para o Rio, não perde para a cidade nenhuma. Vencemos o Botafogo e as pessoas podem, a partir de agora, conhecer a Aparecidense em todo o Brasil. Viva a Aparecidense, viva o esporte!